É três, né? Tá muito barulho, tá bom? Obrigada. Depois de me acompanhar. Obrigada, tá? Você tem prioridade naquela fila ali, se eu não me engano, viu? Qual fila? A gente vai passar uma fila. Pula, eu acho que sim. Normalmente os oficiais ficam lá que eles têm prioridade. Ai, nossa. Só pra informar mesmo na próxima. Você tá no sushi, né, cara? Ah, tá de brincadeira, só não é possível não. Uai! Aqui não é a experiência do sushi? Ah, mas o sushi é mola, o que adianta? Pode sim, meu querido. Uai. Aí é problema seu, né, GD, não. Ah, perfeito. É problema menor, é problema de idade que falha. Se o sushi vai pro forno ou não? Mas tá demorando isso daqui, uai. Uai. É a pizza de sushi com temaki, é o mais gostoso que eu tô pedindo. Mas assim, você faz a pizza, bota o sushi... E aí, malandro!